5 motivos pra você fazer os próximos concursos de TRTs que vem por aí em 2023 e 2024. Salve, salve, galera! Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre concursos de TRTs. Sim, pra quem acha que os concursos de TRT morreram, não, eles não morreram. Tem muitos concursos pra vir aí pela frente. Hoje a gente vai trazer 5 motivos pra você fazer essas provas e também falar um pouquinho sobre o cenário dos TRTs. Porque pra quem não sabe, saíram muitos concursos de TRTs aí em 2022, 2023, ainda saíram alguns também, que é esse ano que a gente tá, mas 2022 foi o ano de ouro dos TRTs. Foi o ano que os TRTs voltaram à tona depois de algum tempo parado. E muita gente depois que saíram essas provas meio que deu uma largada ali nos concursos de TRT porque imaginou assim, cara, acho que não vale a pena continuar estudando pra TRTs porque já saíram muitos TRTs, acho que não vão sair outros TRTs. Então, eu não vou continuar estudando. Só que esse foi um erro que eu falei e na época eu até comentei, enfim, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu comentei. Falei, olha, não tirem trabalho e processo do trabalho do ciclo de vocês. Não é que vocês não possam, cara, colocar outras matérias, olhar pra outros lados, mas deixem pelo menos uma vez por semana trabalho e processo do trabalho ali pra vocês continuarem relembrando da matéria porque vão vir muitos concursos de TRTs nos anos de 2023 e 2024 também e talvez até mais pra frente. E principalmente vão vir os TRTs que chamam mais gente. Então, vocês vão querer fazer essa prova e vão querer pelo menos estar familiarizados ainda se lembrando das matérias de TRTs que vocês estudaram. Então, cara, não tira essas matérias do ciclo. Só que muita gente tirou, muita gente decidiu não fazer essas provas e acabou que tá se arrependendo agora porque as provas de TRTs estão voltando. E o primeiro motivo pra você fazer os próximos concursos de TRTs que virão é justamente isso. Vão ser muitas oportunidades. A gente ainda tem pra sair o TRT de São Paulo, o TRT do Rio de Janeiro, o TRT de Campinas também. E também tem oportunidades muito grandes no Nordeste, como o TRT do Ceará, o TRT de Pernambuco. Tem também o TRT do Rio Grande do Norte que tá prestes a sair o edital. A gente teve agora o TRT de Santa Catarina que vai ter prova no próximo mês. Então, assim, cara, tem muito concurso saindo e tem muitos concursos ainda pra sair. Então, aproveita esse momento porque quando você firma uma base em TRTs, você tem muito mais capacidade de ir passando em vários TRTs que saem. E isso nos leva pro segundo motivo, que é justamente isso. O edital de TRTs, ele é um edital muito parecido em cada um dos estados. É um edital que não muda praticamente de estado pra estado. É diferente de edital de TJ, por exemplo, que cada estado resolve fazer o seu concurso e vira meio que uma bagunça. Um cobra geografia, outro cobra história, outro cobra história do estado e fica meio difícil de você fazer uma base. Em TRTs isso não acontece. Geralmente é a mesma banca que elabora a Fundação Carlos Chagas. E também, geralmente, é um edital muito parecido. Às vezes muda uma matéria e outra, às vezes não muda nenhuma matéria. Então, cara, se você tá preparado pra fazer um TRT, você tá preparado pra fazer praticamente todos os TRTs. Então, isso é muito importante e muito legal também. E aí você me diz assim, ah, Matheus, mas eu não tenho condição de morar em outro estado. É muito gasto, é muita coisa, não tem condição. Pô, eu vou ter que montar uma casa, vou ter que cuidar de uma casa. É muito dinheiro, não vale a pena eu sair do meu estado aqui. Você já viu o salário dos TRTs? Esse é o terceiro motivo. Cara, dá uma olhada no salário de técnico e no salário de analista. Às vezes vai pagar muito mais do que qualquer escritório de advocacia ou qualquer emprego que você possa ter na sua casa, que vale a pena, inclusive, você ir pra outro estado, montar uma casa lá e pelo menos esperar o trabalho remoto sair, que é uma das grandes oportunidades também de TRTs. Pegar um trabalho remoto e voltar pra casa depois com o salário que você ganhava naquele estado e agora na sua casa. Se você observar, o salário de técnico dos TRTs é mais de 8 mil reais. O salário de analista é mais de 13 mil reais. Se você ainda tem função dentro do órgão. Então, é uma baita de uma oportunidade. Dá sim pra você bancar sua casa em outro estado, eventualmente se você queira morar em outro estado, pagar passagem pra ir pra casa, enfim, ficar nesse trâmite aí durante algum tempo e depois pleitear um trabalho remoto pra você voltar pra casa e voltar com um salário de mais de 8 mil reais pra técnico que dificilmente a iniciativa privada vai te pagar e um salário de mais de 13 mil reais pra analista também. E como quarto item, quarto motivo pra você fazer os concursos de TRT é a qualidade de vida. Eu falei pra vocês, em termos de salário não tem comparação entre poder judiciário e poder executivo. Em termos de qualidade de vida também não. Como eu falei, você só perde pra alguns cargos do poder legislativo, mas a qualidade de vida do poder judiciário é muito boa. Você vai entrar 7 e meia, sair 2 e meia da tarde. Então, você vai ter a tarde e a noite aí pra você fazer outras coisas, pra você desenvolver outros hobbies que você tenha ou eventualmente pra estudar pra outros cargos. Se você quiser continuar estudando, você vai ter um salário muito bom, você vai ter metas cumpríveis, você vai ter que trabalhar sim, porque o pessoal acha que vai entrar no serviço público e não vai trabalhar, mas você vai ter que trabalhar sim. Mas é um trabalho bem gratificante, é um ramo da justiça muito bacana, que você vai ver a vida das pessoas sendo impactada de verdade. E também um trabalho que não vai te estafar, não é um trabalho de banco, não é um trabalho de cara, é um trabalho bem tranquilo, uma qualidade de vida muito boa. E, cara, vale muito a pena você passar nos concursos da justiça do trabalho. E como último motivo, quinto motivo pra você fazer essa próxima leva de TRTs, é que tem muitos links com outros concursos que também virão nos próximos anos, como concursos de TRTs, por mais que eventualmente venha ou não o TRE unificado, mas vão vir outros concursos de TRE também. E, cara, você pode, fazendo uma base, você precisa primeiro firmar uma boa base em TRTs, eventualmente dar um tiro em outras provas. E também nos TRFs, que vão zerar os prazos dos últimos concursos, também nos anos de 2023, agora no final do ano, e 2024. E você pode também olhar pra essas provas de TRFs depois que você firmar uma base em TRTs. Então, você tem uma gama de provas pra você fazer com esse edital que você estuda pra TRTs, além de todos os estados que você pode viajar fazendo prova, se você quiser viajar. Então, tem muitos motivos pra você fazer essas provas de TRTs que virão em 2023 e 2024. Inclusive, a gente tá com um grupo lá no WhatsApp, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, compartilhando dicas pra você que quer se preparar pra esses concursos de TRTs, pra essa próxima leva que virá nos anos de 2023, agora e também em 2024, pra todos esses concursos. Muitas dicas, a gente vai compartilhar também simulados, a gente vai compartilhar também estratégias de estudos. Pra quem não sabe, eu fui aprovado no TRT da 23ª região, no TRT da 8ª região também. Então, eu entendo muito bem desse ramo de TRTs e a gente tá compartilhando muitas dicas diárias nesse grupo de WhatsApp. Dá uma olhadinha aqui, vê se não lotou ainda, porque o grupo só tem mil vagas. Então, assim, apesar de que parece que é muita vaga, mas não é tanta vaga assim, porque a gente fala com muita gente aqui. Então, clica aqui, vai lá no nosso grupo de WhatsApp e entra lá, porque eu tenho certeza que vai te agregar muito nos teus estudos de TRTs. Beleza? Tamo junto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.